Fala galera, beleza? Aqui em Os Fala é o Riken e tamo de volta pra mais um vídeo, mais um teste no canal. E galera, hoje estamos aqui com Call of Duty Black Ops Cold War. Beleza? Vamos fazer aqui umas partidinhas no multiplayer e depois no modo zombies. Vamos ver como é que vai se sair a X580 em conjunto com o Ryzen 5 1600. Bom, deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês. O primeiro preset que a gente vai rodar é com os gráficos todos no máximo, tá? Inclusive aqui o pack de textura e modelos de jogo em HD eu também baixei. Tá instalado e o restante tá tudo no máximo. Eu não sei porque o reflexo de tela fica baixando pro baixo ali. Beleza, tudo certinho galera. Deixa eu ativar aqui o MSI, resetar a contagem e podemos ir. Ixi, a galera já tá morrendo em massa aqui. Hum, tomei nem vida ontem. Bom, a gente já consegue ver ali que a quantidade de V-Hun tá bem alta, né? 7,500 praticamente, quase estourando os 8 gigas. E a de memória RAM também, a utilização tá bem alta, né? É muito provável por conta da V-Hun estar com utilização alta. Isso se deve ao fato de a gente ter colocado ali a textura em muito alto e também utilizar o pack ali de textura em HD. Tomou? Ah, ele tava atrás, filha da mãe, não vi ele. Aí, não tinha visto ele. Hum, não deu tempo. Bom, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se eu consigo diminuir aqui, ó. Essa opção de alvo de uso de V-Hun. Vamos voltar pro padrão, tá? Vamos ver se dá uma aliviada pra gente aí nos stunts. Vamos ver se dá uma aliviada pra gente aí nos stunts. A gente vai fazer o seguinte também. Vamos abaixar um pouquinho aqui a textura. Vamos deixar aqui na qualidade média a textura pra gente ver. Se dá uma aliviada pra gente aí nos stunts. aí tá pra esperar fazer o nossa senhora cara agora do bem demais em demorei muito para matar o cara agora acho que terminou de carregar as texturas já deu uma diminuída na utilização de verão é que vocês podem ver que estão ali perto do caso 7 giga mas mesmo assim estão comendo solto né vamos fazer o seguinte né galera deixa eu vim pro cantinho aqui vou mudar agora para o preset mais baixo vamos mudar aqui tudo por mais baixo possível desabilitado desabilitar o que der para desabilitar e o que a gente consegue deixar no no mais baixo a gente vai deixar em baixo muito bem vamos esperar agora fazer a coisa pronto beleza já pulamos instantaneamente pra casa de cento e poucos fps o jogo ficou consideravelmente mais feio né mas vamos ver aqui ó no momento de trocação de tiro quantos que a gente fica oi 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 safado barrala já vamos continuar aqui mais um pouquinho no preset mais baixo possível E depois a gente parte, tipo, moda os homens. Tem que subir aqui em cima? Ai, cara, como é que eu não levei esse conduco aí? Tem uma safada aqui, ó. Aí veio outro. É, estamos na média aí de 72, por aí, né? FPS. Ah, caí aqui na zona A. O louco! O cara tava com lança de granada. O bagote te ajuda inimigo acima. O inimigo tem A. Fragmentação! Vem do C. Aí veio outro. Avião contra o que aconteceu em conhecido acima. Bom, galera, acho que é isso aí, né? Agora vamos partir para o Zombies. Bom, galera, agora estamos aqui no modo Zombies. Deixa eu mostrar pra vocês que estamos de volta aqui com o preset todo no máximo. Certo? Estamos de volta aqui. Vou atualizar aqui o nosso MC, resetar a contagem de média e estamos prontos para poder ir. Estamos aí com uma média de 67 FPS por enquanto. Mais uma vez, a utilização da VRO está bem alta. Próxima aí dos seus 8 GB. Tem uns micro Stutterings acontecendo. Estão bem chatos. Para falar a verdade. Nossa, mas está lotado de zumbi aqui. Tem até um cachorro, tem até cachorro ali. O bicho vem de trás mesmo. Mas vamos seguir aqui para cá. Um objetivo lá embaixo. Eita, o cachorro, ele vem e explode na gente. E a gente não tem pistola aqui. Vou matar uma porrada. Vem, vem. Vem para cima. Toma. É só uma na porrada. Toma. Vamos ver se tem alguma coisa dentro da casa. Vamos tentar acertar um HS aqui. Porque daí a gente gasta menos bala, né? Vem, tem mais um 2, em uma porrada. Deixa lá. E a galera está ali embaixo cheio de zumbisão. E isso? O cara já morreu? O cara veio de paraquedas? E essa parada? Que que é isso aqui? Placa de blindagem. Como é que pega essa placa de blindagem? Eu tenho mais um Veio, veio uma missão Só que uma missão eu já tenho Tá, vamos fazer o seguinte galera Passar pro preset agora todo baixo Novamente vamos aqui Colocar tudo o mais baixo possível Desabilitar o que dá pra desabilitar Boa, vamos lá Tem bastante opção aqui pra desabilitar Pra baixar Eu acho que fomos tudo Agora vamos jogar aqui pro baixo também Aplicar Habilitar aqui o nosso MSI Resetar a contagem de média Esperar ele fazer aí A releitura das texturas E de todos os filtros que a gente ativou Acho que pronto, né Acho que já foi tudo Resetar aqui mais uma vez Boa, agora sim podemos ir Caramba, o jogo fica consideravelmente mais feio, né Tudo no baixo Não tem sombra não Fica tudo clarão E estamos aí com uma média agora de 90 FPS Ameaça de zumbis neutralizados E tem um zumbi com blindagem, cara Vamos atacar ele pro inferno lá Pô, os caras pegaram a blindagem Eu queria saber como é que pega, hein Já achava uma placa lá Mas não consegui usar Muito bom Muito bom, muito bom, né Show de bolita Toma Minha um zumbi aqui que tava com blindagem Se eu não me engano O que é? É esse aqui, ó Ô, louco O cara mandou um honradinho aqui Pronto Tá morto Tá morto Tá morto Maravilha Agora chegamos aí próximo de 100 FPS Placa de blindagem Sem blindagem Eu não posso usar, será? Como é que dá o melee? Bom, galera É isso aí, então Espero que vocês tenham gostado De mais um teste Quem poder deixar o like Pra dar aquela moral Aquela força Eu agradeço demais Se é novo por aqui Dá um conferir nos outros vídeos Que nós temos aqui no canal Se gostaram Deixem de se inscrever E ativar o sininho Pra não perder as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos Que assistiram Até a próxima Valeu e falou Tchau 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 Tchau